Foi lançada hoje a campanha de prevenção à AIDS no período do carnaval. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. A campanha deste ano quer chamar a atenção de quem? Boa noite, Renata. A campanha deste ano será voltada para os jovens gays. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 12 anos, diminuiu a porcentagem de casos de AIDS na população dos 15 aos 24 anos. Mas isso não aconteceu entre os gays. Entre eles, aumentou 10,1% o número de casos. No ano passado, por exemplo, para cada 16 homossexuais nessa faixa etária, dos 15 aos 24, vivendo com AIDS, eram 10 heterossexuais na mesma situação. Em 1998, essa proporção era menor, era de 12 para cada 10. Segundo o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as atividades de prevenção à AIDS acontecem todo ano, mas são ainda mais importantes no período do Carnaval. A campanha que foi lançada hoje no Rio de Janeiro também traz materiais para o público em geral e uma chamada inédita para os travestis. A ideia é enfatizar que na empolgação do Carnaval, a camisinha não pode ser deixada de fora. A campanha também vai continuar depois do Carnaval, para conscientizar sobre a importância da realização dos testes de AIDS. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E assista agora um dos filmes da campanha que começam a ser veiculados hoje na TV e na internet. Tem uma vez. Você tem camisinha? Isso rola muito. Já isso é difícil. Na empolgação, rola de tudo. Só não rola som camisinha. Tenha sempre a sua.